Boa noite meus amigos queridos, como vocês estão pessoal? Espero que sejam todos ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis e hoje eu quero falar sobre cobertura de orquidário alguns inscritos novos tem me perguntado como é a cobertura do meu orquidário se eu uso lona plástica ou não gente, hoje eu achei que nem ia ter vídeo a chuva não para aqui no Paraná esse é o meu orquidário, o meu primeiro orquidário de verdade mesmo foi esse, onde eu cultivo com os meus cachepouros de madeira que eu pretendo trocar todos esses vasos por vaso de cerâmica espero conseguir gente, estou angustiada e de vontade de começar mas não é uma época muito boa para fazer replante então eu preciso esperar mais um pouquinho gente, quero dizer para quem me perguntou como é a cobertura do meu orquidário eu não uso lona plástica no orquidário tenho muito medo de abafar o ambiente das minhas meninas percebam como elas estão bem próximas umas das outras isso não é bom outra questão gente, é o meu clima o meu clima da minha região, da minha cidade ele é quente, ele é seco então eu fico com muito receio de colocar aqui uma lona plástica como proteção e abafar ainda mais esse ambiente veja como está super lotado gente, não aconselho vocês a acumularem muitas orquídeas eu sei que a gente ama demais, a gente gosta as vezes a gente até ganha orquídeas ou vai comprando quando vê não cabe mais nada fica até difícil de cuidar, de cultivar então gente, o que eu tenho aqui na cobertura desse orquidário vou mostrar para vocês percebam que a chuva passa sim gente a chuva passa bem dentro do orquidário molha bastante eu tenho aqui gente, uma tela de sombreamento de 70% e coloquei recentemente por cima dessa tela de 70% mais uma tela de aluminete de 50% porque eu coloquei essa segunda tela porque as minhas orquídeas estavam queimando queimaram as folhas no verão e outro detalhe também gente, estava só com o sombrite de 70% estava muito quente aqui dentro do orquidário começou até a aparecer coxonilhas então eu usei o aluminete por quê? porque ele segura um pouco dessa temperatura quente ele dá uma refrescada no ambiente e eu já percebi mudança já percebi melhoria sim principalmente quando eu entro aqui no orquidário eu sinto que está mais fresquinho está mais gostoso depois que eu coloquei essa tela na verdade é flash net o nome dessa tela gente, eu comprei no site do Sorocaba Orquídeas bem legal foi resolveu super o meu problema não queimou mais as minhas orquídeas e elas estão todas verdinhas e hoje o dia inteirinho é essa chuva gente, por isso eu sempre falo aqui no nosso canal nos nossos vídeos a importância daquele substrato bem drenado daquele substrato grosso não usar muito esfagno se você está usando muito esfagno está apavorado aí em dias de chuva se você colocou só por cima gente, é fácil é só você ir lá nos vasos e retirar com a mão mesmo esse excesso de esfagno para que você não perca raízes para que quando chova assim, como está chovendo aqui na minha região sem parar você não vai perder raízes não vai apodrecer as suas raízes quando chover muito usem sempre pedaços de caco de telha argila expandida gente, eu estou amando o uso do isopor como substrato nas minhas orquídeas essa aqui, por exemplo essa primeira aqui bem da frente dessa tela gente, essa menina é uma xambuquia crispa, ela está com várias aças florais e ela está sendo cultivada somente no isopor olha que benção em dias de chuva sim eu posso ficar tranquila não vai encharcar meu substrato porque ele vai descer gente, rapidamente outra questão do isopor também é que ele mantém também a temperatura em dias muito quentes dias frios também ele vai ajudar bastante então pessoal respondida a pergunta eu não uso lona plástica eu deixo que elas tomem chuva gente, a chuva é super rica em nitrogênio ela vai ajudar também a sua orquídea a enraizar e a sair vários brotos novos é muito legal então eu não tenho coragem não só pelo abafamento do ambiente mas também por frivar elas dessa chuvia maravilhosa que Deus está mandando graças a Deus está bem fraquinha hoje não está temporal como da última vez e elas amam está lavando todo o vegetal das minhas orquídeas e as raízes estão aí absorvendo todo esse nitrogênio da chuva gente, hoje o vídeo é bem rapidinho eu sei que muitas pessoas ficam esperando o vídeo por isso eu vim aqui a tarde gravar rapidinho para deixar esse conteúdo para vocês com muito carinho não quero que ninguém fique me esperando aí não tenha nenhuma resposta nem um vídeo nem um dia da semana um beijo aí no coração de cada um de vocês um bom descanso uma abençoada sexta-feira espero todos vocês amanhã às 8 horas da noite para o nosso vídeo novo tchau gente um beijo a cada um de vocês durmam com Deus tchau 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 tchau